Agora se Eclesiastes não é tão conhecido Por essa caricatura, eu gosto da expressão que você usou Por essa caricatura que fizeram dele Não é tão conhecido como um livro que fala sobre a busca da felicidade Sobre a felicidade em si, mas parece um livro meio triste A gente sabe que Eclesiastes também Enquanto está falando da verdadeira felicidade Fala também sobre como lidar com o sofrimento, certo? Então, numa vida como a nossa Que como você disse, não é o paraíso aqui Nós estamos num mundo cheio de pecado, caído Que em muitos sentidos é um inferno Como então saber conciliar, viver uma vida sábia Uma vida que busca felicidade Uma vida que reconhece que há sentido Mas fazer tudo isso lidando com o sofrimento Você falou que escreveu esse livro em um momento De talvez um dos maiores sofrimentos da história Para muitas famílias, para muitas pessoas Essa época da pandemia Como então podemos lidar com o sofrimento Segundo a sabedoria de Eclesiastes? Bem, não só Eclesiastes, mas toda a Bíblia Nos ajudará a entender primeiro Por que sofremos tanto nesse mundo Nós somos privilegiados nesse sentido Como cristãos Não porque somos povo Estamos livres de todo e qualquer sofrimento Não, não vivemos numa bolha Não vivemos imunes aos sofrimentos da vida Adoecemos, ficamos desempregados Perdemos entes queridos Sofremos com o nosso próprio pecado Nós não somos imunes Ao sofrimento dessa vida Mas o privilégio de ser um cristão E conhecer a Bíblia É que você sabe por que sofremos tanto É o pecado que entrou no mundo Eclesiastes diz isso Eclesiastes 7,29 O que descobri é tão somente isso Que Deus fez o ser humano reto Mas ele se meteu em muitos problemas Deus fez tudo bom Perfeito Ordeio no seu devido lugar É a gente que bagunçou tudo É a gente que se meteu nessa enorme encrenca Que é o mundo caído A morte entrou por causa do pecado Nossa rebeldia Então a Eclesiastes e a Bíblia como um todo Nos ajudam a entender O porquê do sofrimento Por que sofremos tanto E na providência Na soberania de Deus Como podemos aprender com o nosso sofrimento Não só lidar com ele Mas a dependermos mais de Deus Então tentar viver no mundo sem sofrimento É uma ilusão É uma grande utopia Porque gente O único lugar no mundo Onde o sol brinde o tempo todo É um deserto Não tem vida lá Nada nasce Nada cresce ali no deserto Não há vida ali A vida é feita de altos e baixos Desensolarados Desencobertos De alegrias e tristezas Se a sua vida Sua fé Sua religião É só alegria por alegria Você vive no mundo da lua Você não vive no mundo real Eclesiastes É Para mim é aquele choque de realidade É aquele médico Que te senta Para dizer Não que você quer ouvir Mas que você precisa ouvir O sujeito Está tudo esculhambado Aqui no seu exame Ou você toma jeito Ou você morre cedo Está com pressa para ir para o céu Então continua fazendo O que você está fazendo Comendo você está comendo Deixando de exercitar Não dormindo direito Só vivendo no celular Quer morrer logo Então vá Eclesiastes feliz Você quer viver assim Tentando fugir do sofrimento Do luto Da dor Boa sorte Não funciona O mundo É duro A vida é dura É curta É incerta É injusta Eclesiastes falar muito Sobre injustiça Desigualdade Injustiça política Desigualdade social Eclesiastes já conhecia Tudo isso Há quase 3 mil anos Mas parece que escreveu Para hoje Nosso tempo Para nossa época Como é que a gente vai navegar Com essas águas profundas E turbulentas A gente vai aprender A lidar com o sofrimento Você vai ter que aprender A confiar na soberania de Deus Você vai ter que aprender A confiar nos mistérios de Deus Entender que nem sempre Você vai enxergar a mão de Deus Em ação Mas você pode confiar No coração dele Ele sabe mais Ele sabe melhor E vai nos ensinar A aproveitar ao máximo Essa vida De maneira santa e piedosa Mesmo com Adoecimento Luto Sofrimento de todo tipo É possível Mas você vai ter que Aprender a confiar em Deus Temer E obedecer A gente passa Pelo sofrimento Mas nós percebemos Que não passamos sozinhos Quando olhamos Para cima do sol E vemos que há Um criador E um pai bondoso Um pastor Como você usou o termo Inclusive Que está ao nosso lado Cuida de nós Não é isso? Isso Não só para o alto O Eclesiastes Certamente vai apontar Para o alto Vai nos apontar Para o lado também Tem uma das poucas passagens Conhecidas E benquistas De Eclesiastes De muito jovem solteiro Eclesiastes 4 Que é melhor ser em 2 do que 1 Tem melhor paga Para o seu trabalho Então Pelo menos isso A gente lembra De Eclesiastes E o poema Sobre o tempo No capítulo 3 Que há um tempo A todo propósito Debaixo do céu Sim É verdade Mas é para o alto Sim É para o lado também Você não está sozinho Nesse barco Sim Tem mais gente sofrendo Junto contigo E até pior do que você Pode ficar falando Só para o seu umbigo Sim E há Uma certa compaixão Há uma certa Um certo alento Melhor a palavra Um certo alento Um certo refrigério Em saber que não sofremos sozinhos Sim Tem gente mais justa Mais piedosa Mais santa Que ora mais que nós Tem mais fé do que a gente E sofre mais do que a gente Como que pode? É isso aí O próprio Cristo O próprio Cristo E por outro lado O que o Jesus vai dizer Olha Tem gente muito Menos piedosa Menos justa que você E parece que não sofre Né Como é que é isso? Quem te lida com isso? Verdade Então é saber olhar para o alto É saber olhar para o lado É saber olhar para a frente O porvir Né Eclesiastes vai manter o porvir Lá diante de nós Ó Esse mundo é assim Mas não vai ser assim Para sempre não, tá? É Há um acerto de contas Né Então Eclesiastes 11 9 Alegre-se jovem Na sua mocidade Que o seu coração Lhe dê muita alegria Nos dias da sua juventude Onde nos caminhos Que satisfazem o seu coração E agradam os seus olhos Saiba porém Que de todas essas coisas Deus lhe pedirá Contas Então tem um porvir Tem um acerto de contas Lá na frente Quem parece que não está sofrendo agora Não dá a mínima para Deus Vai ter que se ver com ele lá na frente Né Então não existe uma única É Um único ângulo para o sofrimento Em Eclesiastes Né Tem vários ângulos aí Mas que juntos apontam Para essa grande conclusão do livro Cara No final das contas É temer a Deus É seguir a sua palavra Guardar os seus mandamentos Ali você vai encontrar Alento para a sua alma Esperança para a sua jornada E vida para os seus dias Música 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 Legenda Adriana Zanotto